Oi pessoal! Oi galerinha! A gente vai fazer um desafio que vocês nunca viram parecido aqui no meu canal. Vai ser um desafio família contra família. Vai ser a família Silva, que sou eu e o meu pai, contra a família Carvalho, que é o meu priminho, Cadu, e o meu tio, que é o Carlos. Pra quem não sabe, o meu primo, ele também tem um canal. Qual é o seu canal, Cadu? Carluzinho Carvalho. Se inscrevam! Então, gente, o próximo desafio vai estar no canal do Cadu. Então é só vocês visitarem lá que vocês vão ver. Então, Cadu, quem vai ganhar? Qual o time que vai ganhar? Carvalho! 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 É Silva! 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 Carvalho! Silva! 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 Então, gente... Eu tô pronto pra comer qualquer coisa aqui. Qualquer coisa. A gente vai fazer o desafio da lata. Olha aqui. Aqui tem as latinhas com números. Aqui tem papelzinhos pra gente sortear. Eu e o Cadu, a gente vai pegar um papelzinho e a gente vai dar pros nossos pais. E aí eles vão ter que pegar a latinha que está com o número que tá no papelzinho e eles vão ter que comer o que está dentro. Só tem coisa boa aí. É. Não sei. Eu não posso dizer nada. Ai, ai, uma coisa. Ai, 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 ai. Mas se eu quiser comer eu posso também. Viu, Cadu? Se eu quiser comer eu vou até. Acho que eu vou deixar pra papai meu, né? Então vamos começar. Pega aí, Cadu. Ah, não. Vamos ver quem pega primeiro. Vamos fazer a tesoura. Pega, papai, tesoura. Pega, papai, tesoura. Pega, papai, tesoura. Ganhou. Vai. Ai, ai, ai. Agora eu pego. Qual o número? Cinco. Mostra aqui. Mostra na câmera. Do nosso pai. E o do meu pai, da família Silva, é o número dois. Número dois é esse daqui. Número cinco. Número cinco. Dois. Deve ser leite condensado. Um, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Número cinco. Ai. Isso aqui é leite condensado, hein? Ah, tu acha? Ah, tu acha? Você não vai ter tanta sorte a ser cebola. E ai, pronto? Vamos, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Número dois. Número cinco. Ai, meu Deus. Toça a forminha aí. Gente, qual comida vocês acham que vão ganhar? Coloque aqui nos comentários. Ih, rapaz. Aqui, ó. Toma. Aqui, o abridor de lata. Não, tem que ter um abridor. Ah, e é o abridor na sua mão. Não, esse não é. Não. Esse não. Esse é outro de outro abridor. Esse aqui não abriu. Ah, quebrou, né? É, quebrou. Produção, pega um abridor aí pra gente aí. E a igreja? A igreja. A igreja. O meu é o seguinte. Parece uma dobradinha. Feijão, feijão. Tá frio. Tá cru. E tá gosmento. O meu são... O meu são cenourinhas. Vocês querem um pouquinho ou não? Eu vou comer. E aí, vamos lá? Eu vou pegar também. Não, não vou. Deixa eu pegar só um. Não vai gostar disso aí. Vou experimentar só um. Vou comer lá. Tá frio. É um barro de lata. Ai, meu Deus. Gostoso mesmo. É. É uma delícia isso. Não, 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 não. Tá gostoso. Quer trocar, cara? Não, não. Tá gostoso. Eu não mereço aqui inteirinho. Quer trocar não? Não, pai. Não dá um pouquinho. Deixa eu pegar mais. Deixa eu pegar mais. Deixa eu pegar mais aí. Doçoso. Vai misturar, viu? É que o meu pai não gosta de comida frio, entendeu, gente? Tá. Tá gostoso. Não. Bom. Então, um ponto que você acha que eu queria. Deixa eu comer mais um pouquinho? Caçolé, caçolé. É gostoso. Olha aí. Bom, deixa eu ver. Eu cumpri a minha meta. Como é que tá? 1 a 1. 1 a 1. Então tá, vamos lá. É, vamos lá. Número 5 aqui já foi. Deixa eu deixar aqui. Esse aqui fica de lado. Ok. Agora a gente pega de novo. Vai. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Cadê? De novo. Ai meu Deus. Me ajudem. Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. O nosso é o número 9. Ai. Esse daqui de baixo. rapaz deve ser sozinha alguma coisa assim eu tenho que confessar a vocês que eu não goste do pêssego é o que é o seu fiebre se fosse uma jaca gente uma goiaba mas um pêssego é legal é eu o cadu a gente vai usar a família carvalho tem que ganhar se vocês quiserem botar para a gente volta se quiserem botar para essa família aqui nos comentários lá vai lá vou comer aqui no lugar de onde eu moro abre-te boca abre-te goela abre-te estômago agora tá bom meu Deus é ruim é ruim demais rapaz para quem gosta de peso é uma delícia mas olha aí meu filho posso pegar um eu acho que eu nunca comi um pêssego posso pegar um aí pode trocar toda a sua pode trocar aqui ó toca aí e a hora da feira isso aí galerinha eu comi isso aqui quando era pequenininho isso era um pouco óleo adorava era bom já mesmo hoje é um bom meio que você vê aqui aqui eu vou eu vou dar uma outra humm que bom demais me lembro da época quando eu era criança isso aqui é a margaria que é minha avó humm tá bom tá bom? como é que tá? 2 da 2 eu comi eu comi eu comi de novo 2 da 2 tá emocionante 2 da 2 esse desafio aqui é uma delícia é a papel tesoura ah deixa eu tirar vai deixa eu tirar mesmo assim porque eu vou tirar deixa a juninha tirar primeiro então vamos lá número 7 número 10 número de Pelé 7 é o número da sorte 7 é o número da sorte e também é o meu número da sorte porque eu nasci no mês 7 milho gente milho precisa tirar isso aqui? eu vou tirar cadê aquele abridor? esse aqui tá não o tio Carlos sabe abrir? tem um milho tem um milho? é boa ai 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 mas o nosso também é bom leite condensado é sócio de vocês aí mas você não gosta de leite mo... quer copa? pode chegar deixa abrir aqui já já deixa abrir gente é milho também não é ruim não é milho nem o moço é bom também mas... qual que é melhor gente? coloque aqui nos comentários é, coloquem aqui embaixo ai gente tem pessoas que são da família Silva que tem o sobrenome Silva tem pessoas que são da família Carvalho que tem o sobrenome Carvalho vou ver a torcida Silva lá é então coloquem aqui nos comentários hashtag família Silva ou hashtag família Carvalho muito bem muito bem vai se cortar ai não, não corta não cuidado que sacrifício leite condensado que sacrifício leite condensado isso aqui até bom com areia isso é bom até com areia pra você ter ideia gente eu não sei porquê mas eu prefiro o milho do que o leite moço porque as vezes ele fica doce demais bom não problema não Julinha adoro milho 3x2 pra Silva 3x3 3x3 você é louco só uma pra fazer o 3 vamos lá você comeu pouco milho você comeu pouco milho eu comi 3 3 colheres aqui hum mas porque é bom né mas fica doce demais muito vamos lá 3x3 vamos desipar hum mais um pouquinho hum todo mundo com os gols esse desafio tá emocionante emocionante seu caso emocionante e aí vamos lá qual é o próximo o próximo vamos lá pedra eu ia falar de aqui pô pedra, papel e tesoura não não vai eu você já ganhei o tempo todo a família carvalho tá ganhando toda pelo menos não pega o papel e tesoura vamos lá aqui é oito número oito número três é esse aqui não é o outro é o outro 3x1 3x1 agora vou tentar aqui gente deveria ter cebola né é ah não não deveria até não tem algum cebola aí cebola? ai tomara que eu não pegue não é que a família silva não pegue porque meu pai não gosta e aí o que que a família carvalho não gosta? ó gente eu vou falar uma coisa se a família carvalho não gosta de pêssego tem que tirar ponto delas não então 3x2 não mas eu comi eu comi tudo eu comi logo 2 pêssego ah então tá bom mas se comer e fizer careta deixa eu ir em pé ó agora se fizer qualquer caretinha ah não perdeu não entendeu? vai mal um pouco será que é isso? aqui já que você não gosta da vida aí é mitinho ai quero não obrigada cortar o que? vai perder ai não quero não tá obrigada agora esse é o outro cuidado cuidado não se corta e corta né sem pressa cara sem pressa ai o que que é isso? o que que é isso? o que é o outro de vocês? o que é isso? 경on Salsicha aperitivo não sei lá eu nunca comi isso não é o que é eu não sei nem o que é é uma búsula parece uma salada vai comer vai comer o meu a feijoada então eu como eu como pra você daqui eu dou um pedaço pra tu deixa eu comer então isso aí você vai comer vamos lá galerinha tô comendo é feijoada tá bom amor tá comendo ali vai eu queria isso também é bom gente tá testando a lágrima assim ó tá chorando perdeu um ponto perdeu um ponto perdeu não tá gostoso gente se eu fizer cara boa a família não ganhou ponto ganhou sim não perdeu o ponto perdeu não perdeu eu não tô comendo fiscaliza aí Cadu fiscaliza aí comeu? perdeu um ponto gente eu acho que ele tá comendo tem água aí água 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 produção água olha olha caramba eu sou ele tá gostoso gente ó quem faz careta eu não fiz careta você não fez nada você quer comprar você quer comprar sua família toma um pouquinho não não quem fizer careta pede o que? quem fizer careta perde não põe o combinado o combinado era não comer não vai aqui só 4 a 3 você não comeu nada no final tem uma pescagem vai ter uma pescagem no final pra desempatar vai ter que desempatar isso aqui vai desistir vamos lá 4 a 3 4 a 4 4 a 4 4 a 4 tá agora eu começo fui tá bom ó 4 4 é esse cadu aqui não mas não sobrou não é o mercei é o ultimo né o mercei ai meu deus eu não senti o leite não meu deus isso é o que? vê o que que é vamos ganhar vai ganhar estratos e tomate bota a bala por favor como não como não eita que delícia delícia tomate pelado olha a dificuldade a dificuldade a dificuldade de doce olha a dificuldade ah mas se pegar muito também Juliana coloca aqui ah veja como é ruim isso aqui hum gostoso que beleza aqui o meu é tomate pelado eu quero um vai comer velho é corajosa não quero não gostoso né isso aqui mastiga ai quer cortar a gente disse que eu comi não 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 mastiga vai mastiga alí não 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 olha a banha da gente hum ainda bem que eu dessortei o buco não não é então gente a família carvalho ganhou ganhou a correu no banheiro o campeão ainda não a gente espera que o dedo chegar é isso foi ela tem que comer né comigo beleza e aí vamos lá vai ser assim é cada um vai pegar uma colher e vai encher ela inteirinha com o tomate pelado e quem é o mais gostoso que eu não sei e quem não conseguir comer que fazer careta qualquer coisa assim assim perdeu então se fizer a careta perdeu se fizer a careta perdeu tem que comer rir tem que comer rir fica contente com a nutrição quem vai começar aqui então tá preparado agora sim então colher cheia cheia é para cheia mais mais não tá bom assim você vai escolher a minha também você vai encher a minha tá só o caldinho não senhor você está enrolando é isso aqui ó generosa eita essa generosa aqui depois eu vou fazer uma pra você vai fazer eu vou fazer a dele essa generosa aqui é sua depois a minha eu vou escolher a minha também pronto pronto não 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 tá aqui quer essa ver essa para seu pai a sua vida a lá Chama lá esse desafio tá o que que o Carlos tá emocionante sem ele bom chame e aí preparado gente em preparado agora o seguinte olhando que o Não pode fazer carenta. 3, 2, 1 e... 2, 1 e... 2 e... 3, 2, 1 e... 2, 1 e... 4, 1 e... 2, 1 e... Galerinha, como vocês viram, esse desafio não deu para sair nenhum vencedor, foi punk, então nos encontramos novamente no canal de Catozinho Carvalho para fazer o desempate desse desafio, esperamos vocês. Esse foi o desafio mais difícil, então merece um joinha. Isso aí pessoal, acho que por pouco eu não perdi aqui, né? Foi difícil, foi difícil, realmente o estado de tomate ali não tem que aguentar. É, né? Muito bom, Julia, vamos lá. Esse desafio foi mais pedido aqui no meu canal, vocês pediram bastante esse desafio da lata. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse desafio. Coloque aqui nos comentários se você gostou, como o Cadu disse, a gente merece um joinha. Se inscreva aqui no canal, beijos monstruosos e eletrizantes para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau pessoal, até mais.